Olá, o Ministério da Saúde anuncia daqui a pouco em Brasília nova rodada de operadoras e planos de saúde que terão a comercialização de produtos suspensa. Vamos voltar ao vivo à sede do Ministério. A repórter Isabela Azevedo tem outras informações. Olá, Malu. Em caso de reincidência da suspensão de planos de saúde, as operadoras podem sofrer outras punições, como é o caso de medidas administrativas e até mesmo o afastamento dos dirigentes dos planos de saúde. Um dos principais dados que a INS leva em conta para suspender um plano é o número de reclamações dos usuários. No terceiro trimestre de 2012, do ano passado, mais de 10 mil pessoas reclamaram, fizeram denúncias em relação aos seus planos de saúde. Quem tiver essas dúvidas ou tiver reclamações, pode entrar em contato com a INS pelo telefone 0800 701 9656 ou então pelo site da INS, que é o www.ans.gov.br. Também é possível fazer denúncia por carta ou pessoalmente em um dos 12 núcleos da INS pelo Brasil. Daqui a pouquinho a gente anuncia os próximos números de suspensões de planos de saúde aqui na coletiva do Ministério da Saúde, que está programada para começar às 10 horas da manhã. Malu. Obrigada, Isabela. Lembrando então que logo mais a NBR vai transmitir ao vivo o anúncio do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Saúde suplementar sobre os planos de saúde que terão a comercialização suspensa. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.